Número 006-2023, tal como determinada no despacho inicial da Primeira Secretaria da Mesa. Sala das Comissões, Camilo Martins, deputado relator. Coloque em discussão o relatório e voto. Deputado Napoleão. Em homenagem ao deputado Fabiano, pronunciou algumas palavras. Querido presidente, caros colegas deputados, apenas para fazer um registro em relação ao piso regional do salário mínimo, é importante destacar alguns aspectos para a sociedade catarinense. A atualização média é em torno de 7,43%, o que é acima da inflação de 2022, que ficou registrada na casa, de 5,79%. Mas o que é importante consignar, porque é um fator até de competitividade do Estado de Santa Catarina. Pelo 13º ano consecutivo, há esse consenso, essa pacificação entre a classe patronal, os empregadores, os empregados. E vem a Assembleia Legislativa de forma muito consensada, de forma muito pacificada, fruto de um trabalho muito empenhado das entidades de classe, das entidades patronais, das entidades dos trabalhadores. Eu destaco aqui o afinco da FIES, liderado pelo doutor Mário Aguiar. O DIESE, que faz toda a análise econômica desses dados, para subsidiar de forma justa as duas partes, naquilo que concerne a busca do melhor entendimento, e as federações de trabalhadores. Então, do ponto de vista da competitividade de Santa Catarina, o fato de a gente ter 13 anos consecutivos de uma pacificação, de um consenso, em busca do salário mínimo regional, isso até é um fator de vitrine para Santa Catarina, na busca de atração de investimentos, porque dá muito mais segurança jurídica a todas as partes envolvidas. Então, se o nosso Estado também tem se destacado na geração de empregos, novas oportunidades, atração de investimentos, isso se deve a todo um conjunto de fatores que traduzem em segurança jurídica, fatores que fomentam a competitividade, e esse também é um dos fatores. Então, parabéns aqui à presidência, presidente Camilo, que prontamente foi ponta firme no sentido de pautar o quanto antes esse projeto de lei, para que a Assembleia faça a sua parte em dar a maior celeridade do mundo naquilo que já está aventado entre as partes. Parabéns, portanto, a todos os envolvidos, é um grande ganho para o Estado de Santa Catarina. Obrigado pelas palavras aí, nosso amigo deputado Napoleão. Continua em discussão. Deputado Pepe Colasso. Presidente Camilo, eu também só quero ratificar o que já foi aqui bem dito, muito bem dito pelo deputado Napoleão, e parabenizar a celeridade da presidência e dessa comissão num assunto tão importante que o governo do Estado nos deixa na data de hoje aqui, e pela consensualidade que houve entre as entidades que estiveram visitando alguns gabinetes, estiveram lá no meu gabinete também, da importância desse reajuste que beneficia os trabalhadores de Santa Catarina. Então, deixar também aqui o nosso registro, parabenizando essa comissão, que sabe que esse assunto precisa ser célebre, precisa ser rápido, até porque a nossa aprovação vai fazer com que esse pagamento já seja feito de forma retroativa, até dia 1º de janeiro, então, quanto mais rápido a gente possa dar esse voto, vai fazer também que não haja um prejuízo, um desordenamento nas contas dos nossos empresários, que precisam pagar de forma retroativa os salários futuros agora. Então, parabenizar aí a comissão pela celeridade e espero que o parlamento possa também agilizar o mais rápido possível essa votação. Continuo em discussão. Não havendo mais oradores, coloco em votação. Os deputados que votam favorável permaneçam como se encontram. Está aprovada a admissibilidade, conforme foi lido aqui o relatório e voto, do projeto de lei complementar 006-2023. Agradeço aqui a compreensão dos nobres colegas pela celeridade, acho que foi consensuado, conforme ficou acordado já da primeira reunião. Isso vai ajudar muito aqui, está o pessoal do Sinjusk aqui. Agradecer a caneca que ele me presenteou aqui da nossa... da Laguna, não, que é isso, é um amigo. Eu fui servidor do Poder Judiciário um período da minha vida, então jogava lá com eles nos jogos, então fico muito agradecido. E essa celeridade eu acho que vai ser a linha do nosso trabalho. Estão dizendo que a caneca tem que ficar de patrimônio da Assembleia Legislativa. Vou mandar aqui, deixar com o pessoal aqui da CCJ. Cada dia um usa daí, patrimoniado. Mas dizer para vocês que essa vai ser a nossa atuada, para a gente tentar sempre ser celer, quando tem que ser, quando não for para ser celer, que tem uma discussão, nós vamos fazê-lo da mesma forma, sem medo de pressão. Mas esse assunto é de extrema relevância e importância, e traz uma certa facilidade, portanto, os empresários, como falou o nosso deputado Fabiano, os contadores, que quem fecha a folha também fico agoniado com essa solução. E agradecer aqui toda a nossa assessoria aqui da CCJ, que prontamente foram muito habilidosos também que a gente tivesse a votação. Então, está aprovado, segue para as demais comissões, e agradeço e encerro a presente sessão, marcando a outra para terça-feira, horário regimental. Estão encerrados os trabalhos. Um bom dia a todos.